Bem-vindos ao H3P1, um minigame que vai testar todas as suas habilidades em uma cúpula, onde deverão enfrentar os desafios do mundo do Minecraft. A ideia do game é se preparar e ser o mais forte de todos, com os melhores itens e estratégias. Vence aquele que destruir todos os totens e derrotar todos os inimigos na final. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje somos aqui em mais um episódio da nossa série de hackers, aqui no negócio é louco, tá ligado? No último episódio, acabou, a gente foi atacado, a gente também atacou, a gente não conseguiu muita coisa, né? Mas é aí que tá, a gente pegou, matou os porcos deles e ainda pegou a cenoura deles. Então, mano, a gente judiou da base deles também e eles quebraram tudo. Como é que é, Donatello? Você pegou... Ah, não. Eu peguei o quê, moço? Ah, não. O quê, moço? O quê? A cenoura? Peguei a cenoura deles também. Ai, meu Deus. Pegamos tudo, pegamos tudo, eles devem voltar no nervo aqui, ó. Mas o que eu tenho pra falar pra você, Dengoso? Hoje, a gente só não conseguiu fazer isso, a gente conseguiu aqui, galera, 48 Lucky Blocks, porque cada um... 48? 48, não, eu falei errado. Não, peraí, peraí, peraí. Consegui dois packs, galera. Quê? Como assim? 48? 48, e eu estou abrindo aqui. Tá falando sério? Falando sério, máximo de seríssimo. E cadê o resto? E eu vou abrir que nem louco, tô abrindo que nem louco. Aí, a gente podia ir atrás de alguém pra matar eles, né? E a gente vai matar, sabe quem? Mano, a gente só precisa de um baú do... de um ender chest, velho. Ou de bagulho pra fazer poção. Ó, Fena aí, Dengoso, pra fazer pão ali, ó. Pão. E tem um arco aí do bom. Um coelhinho assassino, cuidado com ele. Ai, meu Deus. Opa, opa. Galera, eu acho que eu consegui o Protect 1-3. Ai! Eita, ó o Brawley morrendo ali, ó o Brawley, ó o Brawley. Oi, a gente ainda tá com o Camp Inventory. Tá, a gente tá com o Camp Inventory ainda, galera. É quatro episódios de Camp Inventory, tá ligado? Esse que é o negócio. Nossa! Ai, que é isso? Dou um sino aqui! Mano, fadiga quatro. Não, vou me matar, velho. Pelo amor de Deus. E agora, velho? Pô, vou me matar. Faz uma ponte aí da alegria. Uou! É, eu não morri. Uou! É, eu não morri. Uou! Agora eu morri. Pronto, tá aí. Tô sem esse bicho aqui, velho. Vou continuar abrindo. Eu vou abrir lá na minha montanha. Aquela montanha ali é a montanha dos sábios. Aonde que a gente fica relax, a gente consegue abrir os negócios tranquilo. E que maldita de... Que isso, mas o cara fizeram uma ponte pra nossa base? Sim. Eu não tô entendendo, mano. Que negócio louco, velho. Esses malucos têm algum tipo de... Estão doentes. Estão com problema, estão com problema. Deixa eu ver o que tem aqui. Batman, cavalo... Caraca, esse bicho machuca, mano. Machuca pra caramba, velho. Magma Cub é show, hein? Pra que que você foi chamar esse bicho aqui, ô, Dono? Pô, é pra ajudar nós. Dá um pouquinho de sorte, né? Vou matar ele aqui, mano. Vou matar... Eita, ganhei uma picareta da boa aqui. Vamos ver. É a Heroes? É a Heroes. Consegui, consegui. Boa, meninão. Boa. Me dá a Heroes lá pra eu dar uma... Pega, 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 pega. É verdade. Desculpa, desculpa. Cabei errando, acabei errando. Pra quê? Pra quê? Vou matar esse Lucky Go aqui, hein? A gente vira. A gente vira... Ela deixa 100%. Vamos ver o que vai vir. Bom, capacete. De Heroes. Melhor do que nada. Só que o meu era melhor. Mas é o que tem pra hoje, então é isso daí. Vai. A baseada. Deixa eu abrir mais. Não vai ter jeito. O que tá acontecendo, moço? Ai! Esse cubo não vai morrer. Meu Deus! Mano, nem ouvi isso daí. Só estourou. Ai, caramba. Tem um Killer Bunny aqui, velho. Mata Killer Bunny. Boa. Boa, vai. Continua abrindo. Pega seus índices, ô Dono. Eu tô distraindo o cubo. Relaxa, relaxa, moço. Tô aqui vivo ainda. Ó, mais ouro aqui, mozão. Ouro, ouro, ouro. Pega agora, se consegue pegar. Eu peguei. Acabou. Pegou tudo. Nossa, Killer Bunny. Killer Bunny. Killer Bunny. Ah, não, não. Não é Killer Bunny, ô Loco. Eu tô doido. Aí, ó. Era pra ser possível derrotar esse bicho? Eu não sei. Tá até agora. Acho que não dá pra matar, não, velho. É, eu tô achando que não dá, não. Vamos fazer assim. Eu vou atrair ele pra longe. É, é o único jeito. Ó, mais feno aqui. Deixa eu pegar também. Cara, e o negócio de poção que é bom. No fim, né? TNT. TNT pra não explodir a base deles. Quem topa? Vamos explodir. Vamos explodir a do Kohl. Vamos explodir a do Kohl. Ai, que nossa. Negócio de XP aqui. Me dá aí, me dá aí. Dá pra vir coisa. Dá pra vir comida. Toma aqui. Toma aqui, negocio. Faça bom uso. Não use você quando a gente for atacar. Porque é perigoso. Porque a galera vai descobrir. Vai falar que vai estar roubando. E a gente tá... Ia roubar mesmo. Então não rouba. Tá ligado? Ó. Ó o cavalão que a gente conseguiu aqui agora. Ó. Ah, então foi o... O Gustavo conseguiu isso aqui no GM também, mano. Ele tem um cavalo igual a esse. No GM. No GM não. Eu falo, tipo, roubando no Lucky Punch. É, pô. Caraca. Ai, que escaraçafado, velho. Travou? Travou. Era lava, era lava. Era lava. Não, a galera veio aqui pra tirar a lava, né? Era lava. Poxa vida. Travou tudo, não vai nem voltar mais, né? Meu Deus. Boa, galera. Voltamos aqui daquele jeito. O que veio aqui, ó. Veio comida. Eu vou abrir mais um. Mano, eu nunca pedi nada. Por favor. Uma coisa pra fazer poção, velho. Eita, eu coloquei um obsidian aqui. Deixa eu pegar ele rapidão. Galera do Japão, muito barulho. Que negócio que é esse aí, Crisbão? Tô tentando invocar o raio. Você não viu, não? Que na hora que eu falei, deu um raio. É verdade. Ai, cara, não vem, cara. É só poção que eu preciso. Vou pegar uma aqui agora, então. Olha, vi um peitoral aqui. Pelo menos tá vindo coisa boa. Tem duas Lucky Blocks aqui. Uma é boa e a outra é ruim. Vai na direita. Vou na certa. Diamante. Ai! O que veio? Era ruim. Ah, entendi. Achei ruim. Não precisa nem falar mais nada que eu já sei já o que vai acontecer. O que é isso? Cara, chão de novo, servidor. Ah, mano. Ah, tá. Achei que era uma pegadinha. Eu falei, boa, boa, tá vazia. Era, era lava, né? Era lava, né? Era lava. Era lava, né? Era lava, né? Era lava. É, galera, era lava, né? Que nem os caras falaram, era lava, que tava crachando e tudo mais. Então, vamos lá. Quebra mais um bolo. Não quero bolo, quero... Ô, Dono, esses bagulhos são muito injustos, mano. Eu tô abrindo a maior Lucky Block de tudo! É, veio o minério. O que você acha injusto aí, Brice? Pode falar comigo. Você tira uma Lucky Block ruim, aí ela explode tudo e te mata. Aí você tira uma boa armadura de cavalo. É, o negócio é esse, né? O negócio é esse, né? O negócio é esse. Injusto, injusto. O negócio é esse. Ai, tem um cachorro... O que é isso? Tem um cachorro do mal aqui, mano? Deixa eu quebrar. Nossa. Mano, simplesmente as nossas Lucky Block não vieram nada, galera. Nothing. Nada de interessante. Ah, bora pro Cole. Bora pra cima do Cole. Bora explodir o Cole lá. Vamos, todo mundo. Vamos explodir, vai. Eu tô com oito TNT aqui. Vai, vamos. Ah, então vamos. Alguém fez um Silics aí pra explodir? Um isqueiro? Feelings. Exato. Ih, caiu o jogo, caiu o jogo. De novo. Não caiu, não. Não tô conseguindo bater no coelho. Pô, caiu sim. Caramba, de novo não, velho. Nós não vamos conseguir fazer a cruzilhada pra ir lá no negócio, não, mano. Esse que é o negócio, né? Nós vamos fazer a cruzilhada aqui no negócio. Ah, vamos, vai. Então, galera. Estamos já chegando na base do Cole, já vou explodir tudo. O servidor tá meio lagado? Tá meio lagado, mas chegou o grande momento. A gente vai explodir tudo. A gente tá não contente que o servidor tá todo lagado e a gente vai lá e vai explodir ele. Explodir tudo, é. Explodir tudo. A gente vai explodir também a base do Cole porque ele serve a pilantra, né? Esse que é o negócio. Cadê? Como que a gente faz aqui pra ir lá, Dengoso? Mano, pode ser geral. Ah, eu tô indo. Tô chegando, tô chegando. Esse zero barreira também? Eita, tá geral aqui, mano. Tá todo mundo... Como assim, geral? Tão por ferro aqui, mano. Andando igual... Parece três mosqueteiros, tudo maluco, mano. Ô, lá tinha que ir todo mundo. Cadê o Chris Brown e o Stan? Tá vindo? Eu tô a caminho, mano. Boa. Você chega no meio e vai pra direita. Tem aquela pirâmide lá, tá ligado? Eu acho que encontrei a base deles. Eu vi eles entrarem agora na base deles. Você viu? Dengoso, onde você tá? Eu vi eles entrarem agora na base deles. Você viu ele roubou os cabalos? Vai no jazer amarelo deles, vocês vão encontrar. Um jazer? Jazer? O bagulho amarelo deles. Encontrei aqui o bagulho deles, mano. Você tá onde, Dengoso? Eu tô aqui já. Tem um bagulho amarelo aí, Stantley. Eu tô aqui, Dengoso. Não, eles estão aqui dentro, caramba. Tá, eu tô aqui, Dengoso. Cadê tu? Eu vou entrar agora, bicho. Cadê o Dengoso? Eu tô aqui, pô. Não tá me vendo? Não, você tá me vendo? Tá na parada amarela ou não tá? Pô, eu não tô na parada amarela ainda. Eu tô bem longe da base deles. Bem na parada amarela, mano. Você tá bem aí, perto? Eu tô na parada amarela. Quê? Ele entrou no bagulho. Ele virou a luz. Maluque é doido. Vai, Marta, fica matando, fica matando, fica matando. Vai, faz pau kill aí, faz pau kill aí. Pode fazer. Eu tô de boa. Pode fazer? É, os caras fizeram, ué. Se ele pode fazer, então. O Gustavo fez no último episódio. O Gustavo? É, não pode, não. Eu vou explodir. Quer que eu vá lá no Gustavo? Não, não. Você tem que vir aqui. Mas quer que faz pau kill no Gustavo, não? Não. Então tá chegando. Cadê você, Dengoso? Cadê você? Faz, ó. O Johnny tá vindo, eu tô batendo nele. Boa, é isso mesmo. Cadê o Dengoso? Eu preciso da sua coisa aqui pra não explodir a blase deles. Cadê? Então, eu vou precisar de flecha. Aqui, eu tenho. Eu tenho aqui, vem cá. Como que a gente explode aqui? Ah, aqui, ó. O negócio deles é aqui embaixo, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê? Nossa, só tá meio largado, só. Mano, me dá, me dá. O que o Johnny tá vindo aqui, velho? Boa. Ah, tamo, vai. Me dá flecha, me dá flecha. Flecha? Ai, nossa, eu acho que eu também não tenho. Deixa eu ver. Ah, tem um sim. Toma aí, toma um. Bora, Cris, bora, Cris. Tô chegando, tô chegando. O seguinte, faz o seguinte. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ele acabou de quebrar. Aqui que é a base deles, ó. Vai, entra aí. Vamos roubar tudo, vai. O John tá aqui nas costas, que pilantra. Ah, é ou não? É aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, Duny. Tem que ir rápido, vem cá, Duny. Tem que ir rápido, vai. Aqui, ó. Gotei o Johnny. Mas aqui não é o negócio dele coisar. Fica matando aí. Olha quanto baú tem aqui, ó. Nossa, vem ferrando. Rouba tudo. Ele ganhou o Johnny aqui, galera. Vou pegar tudo essas... Carvão? Caraca? Eita. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Acho que já meteram pedra aqui, sabe? Será? Ó, tem um monte de stone aqui. Mano, quebra tudo esse baú, ô, Dengoso. Quebra tudo aqui, velho. Quebra tudo. Dá o cover ali, Dengosão. Mano, bota TNT, bota TNT. Não, não vou gastar TNT aqui, não. Vai gastar tudo na base deles. Mas coloca aí, mano. Coloca aí. Dengosão tá louco pra matar os meninos aqui, velho. Ô, vai, vai. Quebra tudo, quebra tudo. Pronto. Tem algum... Deve ter algum bagulho aqui. Tipo... Sei lá, Dengosão. É, deve ter, deve ter. Aqui, 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 Dengosão. Aqui, ó. Ah, aqui o call aqui, Dengoso. Ah, não. Ah, não. Tá de brincadeira, tá de brincadeira, velho. Pega TNT, Dani. Pera aí, pera aí. Ai, eu não tô conseguindo subir. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Nossa, Dengosão, você não desceu. Caraca. Eu não desci, porque eu fui tentar ser um pouco mais inteligente, sabe? Não, é que tipo assim, eu... Ele tava sem o negócio. Vai, desce aí, desce aí e tenta fazer tudo. Tenta roubar tudo deles aí. Mano, eu não tenho TNT, não tenho nada aqui pra quebrar eles, não. Mas aí, o que que tem lá dentro? Ele já deve ter pegado tudo na mão, já, velho. Aqui eu tô vendo, mano. Nossa, o servidor tá muito lagado, mano. Não vai dar nem pra voltar aí direito. Tá muito lagado. Os dois tão aqui, ó. Ó, o Alexei tá aqui, ó. Tô chegando no sistema, tô chegando no sistema. Tô matando o Alexei, matei o Alexei. Boa, né? Vai explodir o call ainda, calma aí. Caraca, caiu de novo! Ou só foi pra mim? Morri. Também morri. Tô voltando, aí voltei. Nossa, lagou muito. Vocês morreram todo mundo? Uhum. Eu tô... Vamos voltar lá, vamos voltar lá, vamos voltar lá. Eu tô aqui, mano, eu tô aqui. Boa, fica aí, Dengozão. Só fica fazendo a constância aí. Deve ter muito mais item ali, velho, que eles tá, tipo... Tá ligado? Não, mano, ali só tinha bookshelf. Ali? É. Será? Tem que dar na mineradora deles, eu acho. Poxa. Mas deve ter... Eu acho que ele falou o item com ele no baú dele, tá ligado? No baú dele não, no inventário dele. Mas vamos explodir, vamos explodir toda... A base deles, eu falo, explodiu o bagulho do cubo ali, velho. Vamos azaralhar a defesa deles já. Nós já destrói tudo o negócio lá. Tô chegando aí, Dengozão. Beleza, beleza, show, mano. Tenta ficar azaralhando um pouco eles aí. Se eles terminar o vídeo, eles vão ir tomar, né? Vai explodir tudo. Cadê você? Cadê você? Já tem um. Que isso? Dengozão só fazendo a rapa. Dengozinho, nem um pouco pistola ali, nem um pouco, nem um pouco. Nossa. Eu vou explodir toda a base deles ali ainda. Achei o D-Chash deles. D-Chash, quebra, quebra, quebra. Achei lápis azul, maçã dourada. Boa, pega tudo, tudo, tudo. Pega tudo, pega tudo. Achei armadura também. Pega tudo, Dengozão, pega tudo. Boa. Moleque doido. Eu vou explodir tudo ali, velho. O dia do roubo hoje, hein, galera? O dia do roubo. Foi bastante aqui, hein? Boa, boa, tô chegando aí de novo. Caraca, o Dengozio tá matando geral. Tentando colocar a lava aqui em mim, mano, e a lava tá caindo no baú deles. Que pena. Nossa, mentira. Ó o Johnny aqui totalmente bugado. Vou matar o Johnny de novo. Acabou. E agora chegou a grande hora. Explodir aqui todo o negócio da base deles aqui, ó. Hora de acabar com a equipe Rocket. Ai! Pô, vai explodir tudo aqui, ó. Pô, vamos fazer uma fissura aqui gigantesca, ó. Pra eles colocarem mais coisas aqui, ó. Melhor não explodir não, hein, Doni. Tô explodindo, não tô nem aí. Melhor não explodir não, hein. Tu sabe que eu sou louco. Explodir tudo. Se eu fosse... Não explodir não, hein. Pronto, fiz uma fissura aqui, ó. Abri tudo, explodir a base deles. E é isso aí, rapaziada. Acabamos com eles. Você pegou bastante coisa aí, ô Dengozão. Peguei umas armaduras de Dima. Ah, achei engraçado. Peguei uma maçã dourada, Tuz no caso, né. Mas eu só morri também porque minha armadura acabou, pô. Ah, tá certo, tá certo. Galera, olha a fissura que a gente fez ali na base deles. Até eles consertar aquilo ali, vai demorar. Vai demorar, moleque doido. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai terminar por aqui. Valeu, falou. E o Donnizinho tá saindo, moleque doido. Fui!